Na sequência temos o loto 171, Fiat Fiorino 1.4 Flex Furgão, tem uma oferta na Fiorino para 26,200, 26,200, loto 171, tem na Fiorino uma oferta de 26,700, 26,700, 26,700 pela Fiorino 1.4 Flex Furgão 13,14, 27,200, 27,200. Alguém mais? 27,200, uma. 27,200, 27,700, 27,700. Alguém mais? 28,200, 28,200, 28,200 pela Fiorino 1. 28,200, duas. 28,700. 28,700, uma. 28,700, 29,200. 29,200. 29,200, uma. 29,700. 29,700, uma. 29,700, duas. 29,700. 29,700. É venda. Fiquem abertos. Vamos entrar agora, senhores, bens e outros comitentes. Outros comitentes, senhores, nós temos o loto número 177. É o Hyundai Azera. É o 2012, modelou 2013. Quanto consente para esse Azera, senhores? Quanto ofereço por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a 49,500. Aceitando ofertas superiores a 49,500. 49,500, senhores, eu posso pegar ofertas superiores. Hyundai Azera 3.0 V6, ano 2012, modelo 2013, eu posso pegar ofertas superiores a R$ 49.500 por ele. Senhores, alguém tem interesse? Ofertas superiores a R$ 49.500, eu tenho R$ 50. R$ 50, R$ 50, R$ 50? R$ 50 mil, oferta presidencial, senhores, eu tenho R$ 50 mil. R$ 50, R$ 50, R$ 50? R$ 50 mil, senhores, eu tenho, eu preciso vir um pouquinho mais. Eu vou pegar oferta condicional de R$ 50 mil. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, senhores, pegando oferta condicional de R$ 50 mil. Hyundai Azera, ano 2012, modelo 2013, R$ 50 mil condicional. Alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de R$ 50 mil. Vamos para o lote número 178, nós temos uma Mercedes-Benz C250 CGI, ano 2012, modelo 2013. Quanto começamos para essa Mercedes, senhores? Quanto oferece para ela? Enquanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores, superiores a R$ 62 mil. Aceitando ofertas superiores a R$ 62 mil, Mercedes-Benz C250, ano 2012, modelo 2013. Eu posso pegar ofertas superiores a R$ 62 mil por ela, senhores. Alguém tem interesse? Ofertas superiores a R$ 62 mil por essa Mercedes-Benz, ano 2012, modelo 2013. Fiquem abertos. Vamos para o lote número 186. Nós temos um Kia Cerato, ano 2016, modelo 2017. Tem oferta no valor de R$ 32 mil e 800. R$ 32 mil e 800 e quanto mais, eu tenho R$ 32 mil e 800. R$ 32 mil e 800 e tenho agora R$ 33 mil e 300. R$ 33 mil e 300 e quanto mais, eu tenho R$ 33 mil e 300. R$ 33 mil e 800, R$ 33 mil e 800, senhores, eu tenho aqui a Cerato, ano 2016, modelo 2017. Tem agora R$ 34 mil e 300. R$ 34 mil e 300 e quanto mais, eu tenho R$ 34 mil e 300, eu tenho R$ 34 mil e 800. R$ 34 mil e 800 e quanto mais, eu tenho R$ 34 mil e 800. R$ 34 mil e 800, senhores, eu tenho, nesse possível um pouco mais, eu tenho agora R$ 35 mil e 300. R$ 35 mil e 300, senhores, eu tenho agora R$ 35 mil e 800. R$ 35 mil e 800 oferta online, eu tenho R$ 36 mil e 300. 36.300, uma oferta online 36.300, é que será a turma 2016, modelo 2017 36.300 senhores, eu tenho, ainda preciso de um pouquinho mais tenho agora 36.800 36.800 e quanto mais eu tenho 36, eu tenho 37.300 37.300 e quanto mais eu tenho 37.300 37.300, senhores eu tenho, eu preciso de apenas mais uma oferta para poder vender 37.300 é condicional, mas entrando apenas mais um lance eu já fico autorizando a venda, senhores tenho agora 37.800 37.800, senhores eu tenho, estou autorizando a venda 37.800, eu já posso vender tenho agora 38.300 38.300 uma 38.300, senhores eu tenho estou autorizando a venda, tenho agora 38.800 38.800 uma 39.300 39.300 e quanto mais eu tenho 39.300 39.300 uma 39.300 senhores, eu tenho e vou vender 39.300 eu tenho agora 39.800 39.800 e quanto mais eu tenho 39.800 39.800 uma 39.800 senhores, eu tenho e vou vender 39.800 duas 39.800 senhores, alguém mais 39.800 vendido vamos para o lote número 190 nós temos um Hyundai Veloster era 2011 modelo 2012 tem oferta no valor de 33.600 33.600 e quanto mais eu tenho 33.600 33.600 33.600 33.600 senhores, eu tenho Hyundai Veloster era 2011 modelo 2012 33.600 senhores, eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender 33.600 eu vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse? é a última oportunidade pegando oferta condicional de 33.600 Hyundai Veloster Terreno 2011 modelo 2012 por 33.600 condicional tem agora 34.100 34.100 senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 34.100 senhores, eu já posso vender 34.100 uma 34.600 34.600 e quanto mais eu tenho 34.600 34.600 uma 34.600 duas 34.600 senhores, eu tenho agora 35.100 35.100 quanto mais eu tenho 35.100 35.100 uma 35.600 35.600 e quanto mais eu tenho 35.600 35.600 uma 35.600 duas 35.600 senhores, alguém mais 35.600 vendido estamos no lote 252 Renault Quid Zen para o modelo 2018 Quid lote 252 tem uma oferta inicial nesse Quid para 17.600 17.600 Renault Quid Zen eu tenho 18.100 18.100 18.600 18.600 pelo Renault Quid 19.100 19.100 19.600 19.600 19.600 eu tenho preciso de mais um lance apenas 19.600 o lance ainda é condicional mas se chegar em 20.100 fica liberado para a venda 19.600 19.600 19.600 19.600 eu tenho no Quid e preciso de mais um lance 19.600 eu tenho com oferta mas o lance ainda é condicional alguém mais tem interesse fazer uma oferta superior a 19.600 no Renault Quid Zen 19.600 eu tenho com oferta e preciso de mais um lance apenas alguém mais 19.600 podem encerrar pode ser condicionado 19.600 19.600 condicional passamos agora ao lote número 2 temos um Renault é um Oroque outside 2022 modelo 2023 Renault Oroque lote número 2 peço que observe que alguns catálogos não são informação de veículo com recall não atendido regularização por conta do arrematante Oroque lote número 2 88 mil reais é o lance na Oroque 88 88 88 mil reais da Oroque eu tenho uma oferta 88 88 88 88 mil eu tenho pela Oroque eu tenho 89 89 mil 89 90 90 mil reais eu tenho 91 91 agora pela Oroque eu tenho uma oferta para 91 mil 91 91 92 92 92 mil agora pela Oroque eu tenho 92 mil 92 92 92 92 mil reais é o lance desse Renault Oroque 2022 modelo 2023 lote número 2 eu tenho uma oferta online para 93 93 93 93 93 mil reais eu tenho na Oroque agora uma oferta para 93 93 eu tenho 94 94 mil 94 eu tenho vamos para 95 e 500 para liberar pode ser 95 e 500 eu tenho aqui 95 e 500 95 mil e 500 eu tenho estou autorizado a vender eu tenho 96 e 500 96 e 500 96 e 500 alguém mais 96 e 500 uma 96 e 500 da Oroque duas 96 mil e 500 97 e 500 97 e 500 está no online eu tenho 97 e 500 97 e 500 lance online alguém mais 97 e 500 98 e 500 98 e 500 eu tenho o lance pelo Oroque alguém mais sem interesse lote número 2 98 e 500 uma 98 e 500 pelo Oroque duas 98 e 500 super passamos agora o lote número 9 é um Chevrolet um Cruze LTZ 16 17 lote número 9 tem um lance de 43 e 300 do Cruze 43 e 300 43 e 800 43 e 800 43 e 800 Chevrolet Cruze LTZ 16 17 lote número 9 tem uma oferta para 43 e 800 44 e 300 44 e 300 eu tenho 44 e 800 44 e 800 44 e 45 e 800 46 e 300 46 e 800 47 e 300 47 e 300 47 e 300 eu tenho uma oferta pelo Chevrolet Cruze LTZ 2016 e 2017 eu tenho 47 e 800 no online e estou liberado para venda 47 e 800 eu tenho como lance e já posso vender alguém mais tem interesse no Cruze lote de número 9 eu tenho 48 e 300 no online 800 48 e 800 também entrou online 49 e 300 pode ser 49 e 300 49 e 300 pelo Chevrolet Cruze eu tenho como lance e vou vender 800 é online 50 e 800 também tem 50 e 800 51 e 300 online 800 51 e 800 51 e 800 pelo Cruze lote número 9 eu tenho 51 e 800 52 e 300 estará online 52 e 300 lance online eu tenho 52 e 300 52 e 300 lance online 800 52 e 800 alguém mais 53 e 300 53 mil e 300 uma 53 e 300 pelo Cruze duas 800 online 54 e 300 54 e 300 no presencial pelo lote número 9 eu tenho 54 e 300 54 e 800 online 54 e 800 está no online alguém mais 55 e 300 55 mil e 300 do lote número 9 eu tenho 55 e 300 55 e 800 online 55 mil e 800 lance online uma 55 e 800 lance online duas 56 e 300 56 e 300 pelo lote número 9 eu tenho 56 e 800 56 e 800 pelo Cruze uma 56 mil e 800 pelo lote número 9 duas 56 e 800 57 e 300 57 e 300 e 300 o presencial pelo lote número 9 eu tenho 57 e 300 alguém mais 57 e 300 uma 57 e 800 é online 57 e 800 57 e 58 e 300 e 300 e 58 e 300 pelo lote número 9 uma 58 e 300 pelo cruze 800 58 e 800 58 e 800 pelo cruze uma 58 mil e 800 duas 59 e 300 59 e 300 alguém mais 59 e 300 uma 59 e 800 no online 59 e 800 agora pelo lote número 9 eu tenho 59 e 800 no online uma 59 mil e 800 no cruze duas 59 60 mil e 300 60 e 300 agora no lote número 9 alguém mais 60 e 300 uma 60 e 300 pelo cruze duas 60 mil e 300 sofa na sequência temos o lote 16 Volkswagen Saveiro Cross 2015 modelo 2016 lote 16 40 mil e 700 eu inicio na Saveiro é o lote 16 é Volkswagen Saveiro Cross 2015 2016 é um veículo com ar vidro de direção é o lote 16 empregão eu tenho uma oferta para 42 mil e 200 42 e 700 42 e 700 o lance agora 43 e 200 700 eu tenho lá 43 e 700 43 e desculpe se eu entrou online 43 e 700 pode ser 44 e 200 eu tenho online 44 e 200 44 e 700 45 e 200 45 e 200 45 e 700 online 45 e 800 46 e 200 46 e 700 46 e 200 eu tenho online 47 e 200 47 e 700 47 e 700 47 e 700 eu tenho como oferta um presencial 48 e 200 é online 48 e 200 48 e 200 48 e 200 48 mil e 200 pela Saveiro 48 e 700 é online pode ser 49 e 200 49 e 200 49 e 200 entrou online também 49 e 200 está online pode ser 700 49 e 200 eu tenho online 49 e 200 o lance é online pela Saveiro eu tenho uma oferta para 49 e 200 49 mil e 200 lance online um ano 49 mil e 200 pelo lote número 16 700 49 e 700 49 mil e 700 pela Saveiro 50 e 200 é online 50 e 200 pelo lote 16 eu tenho 50 e 200 50 mil e 200 uma 50 mil e 200 pela Saveiro duas 50 mil e 700 50 e 700 50 mil e 700 na Saveiro loja 16 uma 50 mil e 700 duas 50 mil e 700 Sofa próximo loja 21 Renault Duster 4x4 18 19 Duster lote 21 37 mil reais inicial na Duster 37 mil pelo lote 21 eu tenho 37 37 37 37 37 37 37 mil e 500 37 e 500 37 e 500 pelo Renault Duster entrou online pode ser 38 38 também tem online 38 e 500 38 e 500 está online eu tenho uma oferta para 38 e 500 38 e 500 38 mil eu tenho 39 39 mil 39 mil reais eu tenho uma oferta online no Renault Duster e preciso mais 39 e 500 39 mil e 500 o lance agora é para 40 40 mil eu tenho uma oferta e preciso de mais um lance e tenho confirmado 4500 e já posso vender 40 mil e 500 pela Duster lote 21 eu tenho confirmado 41 41 mil 41 mil reais na Duster eu tenho uma oferta e estou liberado para venda 41 e 500 41 mil e 500 o lance é para 42 42 mil 42 mil reais na Duster uma 500 42 e 500 alguém mais 42 e 500 uma 43 43 mil 43 mil reais e 500 43 e 500 44 44 mil 44 mil reais pelo Renault Duster uma 44 mil duas 44 e 500 44 e 500 45 45 mil reais na Duster lote 21 uma 45 mil duas 45 mil reais e 500 45 e 500 45 e 500 eu tenho 46 46 mil 46 mil no lote 21 uma 46 mil reais duas 46 e 500 46 e 500 47 mil 47 e 500 47 e 500 pelo Renault Duster lote 21 uma 47 48 48 mil 48 mil reais uma 48 mil no lote 21 duas 48 e 500 48 e 500 48 e 500 48 e 500 pelo lote 21 uma 49 online 49 mil 49 mil reais lance online uma 49 mil 2 49 e 500 mil reais mil reais vendido online tem agora oferta no valor de 41 mil e 600 41 mil e 600 senhores eu já estou autorizando a venda 42 mil e 600 eu tenho agora 42 mil e 600 senhores eu já posso vender tem agora 43 mil e 100 43 mil e 100 quanto mais eu tenho 43 mil e 100 43 mil e 100 tenho 43 e 600 43 mil e 600 e quanto mais eu tenho 43 mil e 600 44 mil e 100 44 mil e 600 45 mil e 100 45 mil e 100 oferta online eu tenho agora 45 mil e 600 45 mil e 600 e quanto mais eu tenho 45 mil e 600 46 mil e 100 46 mil e 100 46 mil e 600 46 mil e 600 46 mil e 600 senhores eu tenho e vou vender tem agora 47 mil e 100 47 mil e 100 senhores eu estou autorizado a venda 47 mil e 100 uma 47 mil e 600 47 mil e 600 a oferta presencial tenho 47 mil e 600 47 mil e 600 tenho 48 mil e 100 48 mil e 600 48 mil e 600 e quanto mais eu tenho 48 mil e 600 48 mil e 600 tenho 49 mil e 100 49 mil e 100 quanto mais eu tenho 49 mil e 100 49 mil e 100 uma 49 mil e 600 49 mil e 600 Temos oferta presencial, 49.600, 50.100, 50.100 oferta online, eu tenho 50.100, 50.100 uma, 50.100 duas, 50.100, alguém mais, 50.100 vendido online. O próximo lote é o 78, é um Jeep Renegade Limited, 2017, 2018, Renegade no lote 78, tenho 51.300 pelo Renegade, 51.300 no lote 78, tenho 51.800, Jeep Renegade Limited, 17.18 por 52.300, 800 também tenho 53.300, 53.300 pelo lote 78, eu tenho 53.800 no online, 53.800 está no online pelo Renegade, eu tenho 54. 54.300, 54.300, 54.800, 54.800 pelo Jeep, eu tenho 55.300 online, 800 pode ser senhor? 55.800 entrou online, 56.800, 56.800, 56.800, 56.800 pelo Renegade, uma, 57.300, 57.300 no lote 78, 57.300 pelo Renegade, uma, 57.300 pelo Renegade, duas, 57.300, 800 é online, 57.800, 58.300, 58.300 online, uma, 58.300, duas, 58.300 vendido online. Próximo lote, Nissan V-Drive, ano modelo 2021, V-Drive, lote 140, tem uma oferta de 31.600, 31.600 pelo Nissan V-Drive, lote 140, eu tenho 32.100, 32.100, 32.100, 32.100, 32.600, 32.600, 32.600, lote 140, Nissan V-Drive, ano modelo 2021, por 33.100, 33.100 no V-Drive eu tenho 33.600 34.100 34.100 pelo Nissan V-Drive ano de 2021 eu tenho 35.100 35.100 35.100 no lote 140 eu tenho 35.100 e estou autorizado a venda 35.600 36.100 36.100 no online eu tenho 36.100 36.600 37.100 37.100 pelo Nissan V-Drive ano modelo 2021 37.600 online 37.600 está no online do lote 140 37.600 37.600 alguém mais 37.600 38.100 38.100 38.600 alguém mais 39.100 39.100 39.100 39.600 39.600 uma 39.000 40.100 40.100 pelo Nissan V-Drive ano de 2021 lote 140 eu tenho 40.100 40.100 uma 40.100 no V-Drive duas 40.600 40.100 40.600 uma 40.600 duas 41.100 41.100 41.100 41.100 pelo Nissan uma 41.600 online 41.600 41.600 online uma 42.100 42.100 no lote 140 40.000 42.100 duas 42.600 42.600 42.600 42.600 duas 42.100 43.100 43.100 43.100 no V-Drive alguém mais 43.100 uma 43.100 duas 43.100 43.100 online 43.600 está no online lote 140 43.600 43.600 uma 43.600 duas 43 44.100 44.100 pelo V-Drive lote 140 uma 44.100 no V-Drive duas 44.100 sofre próximo lote 153 Renault Duster 1819 Duster lote 153 eu tenho 42.000 reais como inicial nossa Duster 42.42 42.000 pela Duster lote 153 eu tenho 42.500 e estou autorizado a venda 43.000 43.000 43.000 reais pela Duster lote 153 eu tenho 43.500 44.000 44.000 e 500 44.500 pela Duster eu tenho um lanche agora de 45 45.000 e 500 45.000 eu tenho 46 46.000 46.000 reais no Duster lote 153 eu tenho 47 47.000 47.000 48.000 48.000 48.000 48.000 alguém mais 48.000 uma 48.000 duas 48.500 48.500 48.500 pela Duster uma 49 49.000 49.000 49.000 uma 49.000 duas 49.000 reais é venda 50.000 50.000 50.000 50.000 45.000 45.000